O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Primeiro Coríntios, capítulo 3. Eu vou usar o texto, você está ligado aí. Os dois capítulos, para responder apenas uma pergunta que Paulo levanta no texto, que é a pergunta-chave da exposição. Paulo pergunta lá, e eu queria que você lês comigo o versículo 5. Versículo 5. Vamos ler juntos? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Bom, a igreja de Corinto, com certeza, não tinha redes sociais, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Os líderes daquela igreja não tinham site na internet. Mas era uma igreja imatura, espiritualmente. E essa imaturidade da igreja é revelada aqui. Quando dentro da igreja existem grupos, partidos. E veja que Paulo começa o texto do capítulo de 3, dizendo, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiês suportá-lo. Nem ainda agora podiês, porque ainda sois o quê? Carnais. E o que é carnalidade para Paulo aqui? Paulo está dizendo, Por quanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo a homem? E ele vai dizer aqui, Quando, pois, alguém diz, Olha os partidos que tinha na igreja. Eu sou de Paulo. Eu sou de Hernandes. Eu sou de Arival. Eu sou do pastor Tiago. Eu sou do pastor fulano. Isso é imaturidade espiritual. E Paulo vai justamente combater isso. E a ideia-chave do texto é justamente quando Paulo faz essa pergunta, Quem é Paulo e quem é Apolo? Quem é um líder espiritual? Então ele vai nos dar aqui um conceito bíblico de liderança espiritual. Porque ele não está trabalhando performance ministerial. Ele não está trabalhando qualificações morais. Mas ele trabalha aqui o conceito. Quem é Paulo e quem é Apolo? E ele vai responder isso. No capítulo 3 e no capítulo 4. E eu quero destacar apenas alguns termos que ele usa aqui. Principalmente para você, Samuel Lopes. Para você, Nóbrega. Para você que está aqui nesta manhã. Para você que agora, seguindo o Instagram. Você é fã de pastor. Fã de pregador. O que a Bíblia ensina? O que Paulo vai dizer? Versículo 5. Ele vai dizer quem é Apolo e quem é Paulo. Quem é um líder espiritual? Ele responde. Servos por meio de quem? Crestes. Então o grife na sua Bíblia. Líder espiritual é um servo. E a palavra servos aqui no grego é a palavra diáconos. E diáconos é aquele que serve às mesas. É um garçom. É aquele que está preocupado em agradar o outro. Em servir ao outro. Em dar para o outro. Não existe liderança espiritual sem serviço. Liderar é servir. Não é se servir do ministério. Não é se servir da posição, do cargo. É servir a Deus servindo os irmãos. Porque o filho no nome, ele não veio para ser servido. Mas para servir e dar a sua vida. Dar a sua vida. Então ser líder espiritual é ser um servo. É ser um servo. Segunda figura que Paulo vai usar. Ele diz no versículo 6. Eu plantei e Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus. Ele está usando aqui a figura agrícola. Plantar e regar é a mesma coisa. Significa que ser líder espiritual é trabalhar arduamente como alguém que planta, que zela, que cuida, que limpa, que aduba. E essa linguagem não é uma linguagem industrializada. É uma linguagem mecanizada. Manufaturada. Por isso que ele vai usar a figura. Veja aí. No versículo 9. Ele compara a igreja com a lavoura de Deus. Então, meus amados irmãos, vocês, jovens ministros, ser pastor, ser líder, é trabalhar arduamente na roça. O campo ministerial é uma roça. É um trabalho árduo. É um trabalho extenuante. É um trabalho de sol a sol. Jesus diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Todo servo de Deus, todo líder espiritual, todo presbírito, diálogo, pastor, líder de ministério, você como crente. Hoje, liderança é serviço. Liderança é trabalho árduo. Veja no versículo 9. Que ele vai usar uma terceira figura. Ele diz, porque de Deus somos o quê? Cooperadores. Significa que o trabalho de liderança espiritual é um trabalho de parceria, onde o esforço do homem está presente. Mas, sem Jesus, nós não fazemos nada. A palavra cooperadores aqui no grego significa aqueles que trabalham juntos, que cooperam um com o outro. E todos nós sabemos que a nossa suficiência vem de Deus. Que é a parte que eu preciso fazer, mas a parte que só Deus pode fazer. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Todo sucesso do trabalho ministerial, todo sucesso de liderança espiritual provém de Deus. Por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Mas, em quarto lugar, no versículo 10, ele vai usar. Uma quarta palavra, ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então, um grifo é essa palavra, construtor. A palavra aqui no grego é a palavra arquiteto. Mas arquiteto, na época de Paulo, não tem o significado de hoje. O arquiteto, hoje, é aquele que elabora o projeto. É aquele que dá a ideia do projeto. É aquele que desenha o projeto. Esse é o arquiteto hoje. Mas a palavra arquiteto, na época, seria comparado hoje ao mestre de obra, ao pedreiro. Por isso que ele usa o adjetivo prudente construtor. Porque esse construtor não constrói do jeito dele. Não existe serviço para Deus do meu jeito. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu vou ser pastor do meu jeito. Eu vou liderar do meu jeito. Não existe isso. Paulo está dizendo aí que o fundamento já está lançado, que é Cristo. E vocês que vão trabalhar na edificação como pedreiros, vejam como é que vocês trabalham. Vejam o material que vocês vão usar. Sabe por quê? Porque ele vai dizer no versículo 13, manifesta-se, tornará a obra de cada um. O que a gente planta, a gente colhe. O que a gente faz, será provado. Na vida dos irmãos. Por isso que é muito importante você saber o que está aprendendo e de quem está aprendendo. Não basta aprender. E aqui, meus amados irmãos, serve para os professores, para todos nós. Ninguém pode lançar outro fundamento. O qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E você vai descobrir que a palavra de Deus é ouro. Que a palavra de Deus é fogo. Que a palavra de Deus é poderosa e eficaz. Então, se você edifica, edifica sobre o fundamento da palavra. É a palavra que edifica. É a palavra que vai dar sustentação, alimentação, revitalização. Mas vamos seguir adiante. Vamos para o capítulo 4. Paulo vai usar outra ideia. Ele vai dizer assim, Pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Essa palavra ministro é bem pomposa. Você já pensa na esplanada dos ministérios, não é isso? Ministros de Cristo. A palavra ministro aqui, hiperetes do grego, vem daquelas galés antigas. Na época de Paulo, não tinha um motor. E havia aqueles remadores que ficavam justamente remando embaixo. Para que o navio andasse. E para que as pessoas desfrutassem de conforto. Nas proas, nos salões de cima. Em maré alta, em maré baixa. Sem se alimentar direito. Eles passavam dia e noite o quê? Remando. Ali eles faziam suas necessidades fisiológicas. Ali eles revezavam na alimentação. Ser líder espiritual é trabalhar para o outro. Ser abençoado. Está entendendo? Ser servo de Cristo não é tirar proveito de você. É me gastar por você. É me dar por você. É que você cresça. Que eu diminua. Vocês estão entendendo ou não? Somos ministros. Agora vai ter uma carteira de ministro. E quando for para a reunião do Supremo Conselho, vai ser chamado de deputado. Vamos para a Bíblia. A simplicidade do Evangelho. Jesus foi riperetês. Pastor Francisco Leonardo dizia que nós, como servos, como riperetês, como ministros, somos como aqueles capachos que são colocados na entrada do templo. Você entra, limpa os pés e entra. Aí Jesus vai lá, pega você, bate, lava de novo e põe lá. E na outra semana se repete o negócio. Ser ministro de Cristo é comparado à vela que queima até o fim para abençoar a vida do outro. Mas aí, Paulo vai adiante e ele vai usando aqui uns termos que são bem chiques. Ministros. Mas ele diz, ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra dispenseiros é a palavra ekonomos no grego. E ekonomos aqui tem a ver com mordomia. É aquele que toma conta da dispensa. E que alimenta a si mesmo e alimenta todos da casa. E essa figura do dispenseiro, do mordomo, significa que prestaremos contas ao patrão. Por isso que toma cuidado. Há muitos que estão na internet falando, pregando, ensinando. Mas não sabem que prestarão conta de tudo que estão falando e ensinando. Você pode ter certeza que lá no inferno vai ter uma chapa quente para falso pastor. Político corrupto, sindicalista, mais ou menos. Mas vai ter. Porque se tem graus de exaltação, tem graus também de pena. Jesus colocou isso. Se os milagres que foram feitos em Cafarnaum tivessem sido feitos lá em Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra deviam ser preservados. Então, irmãos, o que você ensina, o que você prega, o que você faz, você prestará contas. Você já é arquiteto, agora virou economista. Mas eu queria destacar outro termo que ele coloca aqui. Eu queria destacar para você no capítulo 4. Capítulo 4. No versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Como se fôssemos condenados à morte. Veja o que ele vai dizer. 4 e 9. Porque nos tornamos o quê? Espetáculo ao mundo. Tanto a anjos como o quê? Sabe o que Paulo usa aqui? Não é que você, líder, é espetacular, não. Você é um espetáculo. Significa que a sua vida está o quê? Exposta. A palavra aqui, no grego, é teatron. Significa que nós estamos expostos às pessoas e aos demônios. Significa que o líder, ele é atacado. Ele é criticado. Todo mundo fala do pastor, da mulher do pastor. E ainda filho do pastor. Nossa vida está exposta. O líder está exposto. Está certo? Está certo? Mas aqui, o termo que eu mais me identifico. Quando Paulo vai dizer, versículo 2. Versículo 10. O que é que ele diz? Nós somos loucos por causa de... Todo pastor é doido, todo líder é doido. Se não é, deve ser. Tem três tipos de doido na Bíblia. Salmo 14. Diz o nésbio no seu... Diz o louco no seu coração. Deus não existe. Então, a primeira loucura na Bíblia é você ser ateu. Segunda loucura na Bíblia aparece lá quando Jesus diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. O avarento, o que confia nas riquezas, nos bens materiais. Agora tem esse aqui, os doidos por Jesus. Veja que Paulo usa. Loucos por causa de... De Cristo. Ninguém entende. Porque os grandes fatos, as grandes ações, elas nascem na loucura. Na loucura da paixão, do amor. Você lembra quando você estava namorando? Quantas loucuras você fazia? Hoje não, né? Diminuiu, né? Diminuiu, você está mais são, está mais curado. Quando eu namorava com o Tássio, eu viajava 18 horas, de 40 em 40 dias, de Jiquié para Recife. Passava dois dias, fazia um intensivo. Voltava. E as loucuras que ela fez em morar comigo em Jiquié, e no dia que nós fomos fazer a mudança, ela diz, nós vamos de quê? Eu falei, no caminhão, filha. Foi o motorista, eu, ela, e o ajudante, na boleia. Paramos num posto, gasolina para almoçar. Ela diz, nós vamos almoçar aqui. Eu falei, é, filha. Sabe aquele macarrão com óleo? Aquela garrafa de farinha? Aquele copo com guardanapo branco dentro? Passou a bichinha. Tantas loucuras, mas a gente faz por amor. Vou chorar, não. Mas Paulo vai usar uma coisa que eu acho linda aqui. Ele vai dizer que todo líder é pai de santo. Sabia disso. Veja o que que Paulo vai dizer. No versículo 15, o que que ele diz? Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Vocês são os meus filhos espirituais. Esse termo pai de santo tem que ser para nós, não é para o diabo, não. Nós geramos filhos espirituais. através do evangelho. E a maior alegria de Paulo, e depois vai escrever na segunda carta, quando os crentes soberbos da igreja de Corinto pedem para ele carta de recomendação, currículo. Aí Paulo diz assim, olha, eu não tenho carta de recomendação, vocês são a minha carta, escrita pelo Espírito Santo no coração de vocês. Ou seja, o sucesso do pastor são as almas que ele ganha. Não é currículo, não é CBS, doutor, não. Quantas almas você gerou? Quantas pessoas você está cuidando, tratando, lidando? E lidando como vasos sagrados de Jesus. Por amor a Jesus, porque Jesus disse para Pedro, Pedro, eu não estou pedindo para você amar as ovelhas. Mas ele disse, se tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Às vezes você tem vontade de matar a ovelha. Mas é Jesus, as ovelhas de Cristo. Então, Senhor, por amor a ti, eu vou servir, eu vou cuidar, eu vou me dar, vou me entregar por isso. Irmãos, o conceito bíblico de liderança espiritual não tem nada a ver com essas celebridades que nós temos hoje no mundo evangélico. E eu espero Samuel Nóbrega, Samuel Lopes, que vocês sigam o modelo da Bíblia. que vocês entendam que Jesus é a celebridade. Ele é tudo. E nós estamos aqui para servi-lo, para dar nossa vida por ele. Na certeza de que um dia nós poderemos ouvir da boca dele servo bom e fiel. não vai dizer você foi um investidor bom e fiel, você não foi. Não, você é um servo bom e fiel. Amém? Que vocês também comecem a estudar esse assunto do ponto de vista espiritual e revejam seus conceitos do que é ser um líder espiritual, do que é ser um pastor, do que é ser um pregador do evangelho. e que Deus nos dê a graça de ser fiel até a morte. E ele nos dará a coroa da vida. Amém?